Conheça a minha cidade e os melhores da gastronomia. Estamos no centro de Palmeiras das Missões, num ambiente super agradável. Olha só, Bar da Manu, bendito seja. E quem é que está aqui comigo? A Manu. Manu, tudo bem? Tudo bem, Jorge. Tudo ótimo. Quanto tempo Bar da Manu aqui em Palmeiras? Agora em setembro vai fazer um ano, né? A gente abriu dia 7 de setembro de 2022. E qual é a proposta da casa? A proposta da casa é a gente oferecer para os nossos clientes um ambiente acolhedor, né? Que eles se sintam confortáveis e sem contar o nosso belo atendimento, né? E o cardápio? O cardápio hoje a gente está com porções, né? Variadas porções. E também o sandubas, que é um negócio que está bombando aí na cidade, né? Bebidas? Bebidas, drinks variados, bebidas e o shopping sempre bem gelado, né? Bebidas, feliz por estar em Palmeiras? Muito feliz, quero agradecer a presença dos nossos clientes, sou natural de Palmeiras e estou muito feliz. Aí está a Manu, bendito seja aqui em Palmeiras das Missões.